Você ouve agora Palavra do Coração Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse momento de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Bendito seja Deus por te encontrar hoje, dia 8 de abril, sexta-feira, segunda sexta-feira do mês de abril. Na Semana das Dores, né? Essa semana é a Semana das Dores. Eu quero abençoar você, que é nosso amigo, que é alvo da nossa oração. Eu, Padre Delto e toda a família Coração Fiel, rezamos por você. Nesse começo de mês, nós queremos também pedir um grande milagre ao Sacratíssimo Coração de Jesus, para que a obra Coração Fiel consiga honrar todos os seus compromissos. No mês passado, nós alcançamos 87% do necessário para encerrar o mês sem dívidas. Agora, mês de abril, o esforço precisa ser redobrado. Quero recordar que esse mês nós não vamos enviar o informativo, mas eu escrevi uma carta para todos os amigos fiéis e junto com a carta vai também um brinde nesse mês. É uma forma de você entender o que nós estamos vivendo, todo o desafio que a comunidade está passando. Conto com você para, de maneira muito especial, este mês, unir esforços com toda a família Coração Fiel. Nessa Semana das Dores, estamos meditando sobre esses momentos derradeiros de Nosso Senhor. Quero te convidar a, mentalmente, se transportar para aquele momento em que Jesus é preso e conduzido para Jerusalém. Jesus, sabendo que o Judas, o traidor, se aproximava e Judas vindo com os judeus, com os soldados, Jesus se levanta ali daquela agonia, da pedra da agonia, inclusive lá em Jerusalém tem uma basílica, a basílica da agonia, cujo altar está colocado em cima da pedra onde Jesus chorou e suou sangue. Jesus se levanta dessa pedra, ainda banhado no suor da agonia mortal, seu rosto pálido, o coração dele, abrasado de amor, vai ao encontro daqueles que vieram para prendê-lo. E é interessante, Jesus faz uma pergunta, a quem procurais? Interessante, o coração humano sempre procura a Deus, muitas vezes do jeito errado, muitas vezes para a finalidade errada, inclusive. E olha só, Deus encarnado, Jesus, olhando para os seus algozes, pergunta, a quem procurais? E se Jesus perguntasse isso agora para você, a quem procuras? Eu posso dizer a você com toda convicção, o nosso coração precisa aprender a buscar o Senhor do jeito certo. Porque esses soldados, diante da pergunta de Jesus, respondem a Jesus de Nazaré, ele diz, sou eu, eles caem por terra assustados com a coragem desse homem. E o que é que eles fazem? Amordaçam o Senhor, acorrentam suas mãos, arrastam como um animal. O que diríamos nós, vendo essa cena tétrica? Deus encarnado, sendo arrastado por essa gentalha. Quem dera, eu fosse aquela corda que amarrou as mãos do Senhor. Hoje, espiritualmente, eu gostaria de ser aquela corda, ou aquelas correntes, para ficar perto do Senhor, para ficar grudado nele, mas não para arrastá-lo, como os soldados fizeram. Que injúria! O cordeiro inocente, que se deixa amarrar, empurrar, do jeito que eles querem. Jesus não foge, não pede ajuda, nem reclama do que está acontecendo, nem pergunta por que estão fazendo isso com Ele. Já parou para pensar nisso? O Senhor foi traído, acorrentado, arrastado para a casa de Anais e Caifás, naquela noite, e Ele não pergunta, por que estão fazendo isso? Que mal eu fiz! Sabe por que o Senhor não pergunta? Porque o Senhor se oferece. E os discípulos? O que os discípulos fazem? Fogem! Fogem! Era hora dos discípulos se unirem para proteger o seu Senhor, defender o seu Senhor. Eles fogem. É tão doído quando, numa família, o pai de família é atacado, é blasfemado, é ofendido, e os filhos não têm hombridade para defender o próprio pai. Olha só o que aconteceu aqui! Os discípulos fogem. Claro, você sabe que Pedro tentou fazer alguma coisa. João permaneceu ali. Então, dos doze, um traiu Judas, Pedro tentou fazer alguma coisa, mas você sabe que depois ele vai negar o Senhor três vezes. Só João permaneceu. deixaram o seu mestre desamparado. Qual não devia ser a tristeza de Jesus, vendo que até os seus discípulos o desampararam? Mas, lembremos-nos, o pai não abandonou seu filho. Jesus, amarrado como malfeitor, em algumas horas será crucificado e morto. Interessante! O mesmo povo que acolheu o Senhor como Hosana, Hosana, o filho de Davi, agora, aplaude, assiste a prisão e a humilhação deste homem. A veneração parece que se tornou ódio. Parece que o povo se arrependeu de ter honrado o Senhor. Que humilhação! Tudo isso é uma forma de enxergar o que o pecado faz e fez com o nosso Senhor. O meu pecado, o seu pecado. Ai de mim, pecador e soberbo, se não me arrependo. Querido Deus, querido Senhor, de onde me pode vir tamanho orgulho depois que mereci tantas vezes o inferno? Meu Jesus, eu suplico-vos pelos merecimentos dos desprezos que sofresteis. Dai-me a graça de vos imitar. Proponho com vosso auxílio reprimir de hoje em diante todo o ressentimento e receber com paciência, alegria e contentamento todas as humilhações, todas as injúrias e todas as afrontas que me possam ser feitas. Proponho, além disso, para vos agradar, fazer todo o bem possível a quem me despreza. Ao menos falarei sempre bem dessa pessoa e rezarei por ela. Vós, ó meu Senhor, pelas dores de Maria Santíssima, fortalecei estes meus propósitos e dai-me a graça de vos ser fiel. Dão-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço-te ajuda para pôr-nos em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração Mãe Imaculada,